Entrou nada, Marcelo, ó. E vou te falar mais. Sabadão. Amanhã trabalha? Sempre. Sempre? Todo domingo? Até uma hora da tarde, estamos aí. Só pra trazer a felicidade daqueles que querem peixe barato. Barato. Chegou peixe novo hoje, Carlos? Chegou a novidade? Hein? O quê? Fala pra mim. Ó, chegou a Rekele. Acabou rápido da outra vez, ó. Vamos ver aqui. Acabou de chegar, ó. Menor preço do Rio de Janeiro, como sempre. Acará, Rekele, Albino. 20 reais, galera, ó. Ó que bonitinho. Lá no loja.grupcarioca.com.br. Chama lá. Você vai poder pagar por PIX, cartão de débito, crédito. Qualquer forma que você quiser pagar, tá lá. Vai fazer o pagamento e, ó. Logo depois já vai ser enviado. Aqui no site, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ó, 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 ó. Tá aí, ó. Loja.grupcarioca.com.br. Entra lá, faz seu pedido. Vou te dizer, ó. Rekele, Albino. Acará, Rekele, Albino. Ih, esqueci de trazer os caridinos, hein, Carlos? 10 caridina. Ainda bem que você não ficou sem. Galera, menor preço do Rio de Janeiro, como sempre. Novidades. Tem mais alguma, Carlos? Além do Rekele? Não? Headcap? E headcap também, olha aí. Olha só, um tronquinho com musgo. Que isso? Quem botou esse tronquinho com musgo aqui? Nasceu aqui? Que isso? Rapaz, vou te falar, hein. Tem preço esse tronquinho? Ih, rapaz. Tem preço. Manda mensagem pra gente. Que vai ter preço. Sempre tem. Tudo tem preço. Tudo tem preço. Galera, puxando pra cá. Vou mostrar pra vocês que chegou. Headcap. Olha lá, ó. Olha ele aí, ó. Headcapzinho. Bonito. Quanto tá, Carlos? Seis reais o headcap, galera, ó. Como sempre, mesmo a preço do Rio de Janeiro, chama-nos e loja.gubicarioca.com.br. Deles, ontem eu falei, eu acho que da maioria dos peixes, tá? Falei um pouco também sobre o tamanho do aquário, em relação ao tipo de peixe que você vai querer ter. E... Falei sobre alguns peixe que a gente tem aqui. Então, se você quer saber de algum peixe de forma exclusiva, fala sobre jumbo, fala sobre ciclídeo africano, fala sobre os americanos. É só comentar aqui embaixo do vídeo, que vai ter no outro dia. Agora, se você quer ver na mesma hora, o visual é o quê? Instagram. Histórias do Instagram estão subindo lá sempre no mesmo dia, após editado. E aí, você pode ter tranquilo e calmo, ver o que tem dentro da loja naquele dia. Porque você sabe, né? Com o menor preço, acaba acontecendo o quê? Acaba rápido. E aí, acabando rápido, você não tem mais preço e não tem mais peixe. Esse é o problema. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de gupe? Já que a loja é gupe carioca, vamos ver o que a gente tem aqui de gupe. É, já levaram bastante coisa, mas dá pra levar ainda. Quem quer pouca coisa, 10, 20 casais, ainda dá pra suprir de cada, hein? Yellow, lembrando que qualquer casal de gupe tem 3 reais, tá? Yellow eu tenho, ó, casal de gupe, yellow, 3 reais. Tenho aqui do lado o Platinum, tá? Platinum não, pastel. HB pastel. Olha que bonito. Sobrou alguma coisa ainda do HB pastel. Tenho do lado aqui, cobra, snake skin. Cobra snake skin, galera. Tenho aqui também. Tem do lado, HB red. Virando mais pra cá, eu tinha o Moscou, mas não tenho mais. Tenho aqui azul, HB azul. Lembrando, 3 reais. E tenho também o HB black, ó. 3 reais também, galera. Então, se você quer fazer parte, quer estar dentro dos nossos grupos aí, entre em contato com a gente, vai lá no nosso Insta, tem lá o link na bio. Você vai fazer o acesso lá e vai acessar o nosso Heylink. E dentro do Heylink, você vai ver, tem vários links lá pra você poder acessar o grupo do WhatsApp, fazer pedido na loja, ver o nosso, o que a gente tem, porque o que tá na loja online é o que a gente tem aqui também na loja física. Nosso endereço, se você também dá um Google, você acha fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Lembrando que são mais de 180 claro e com mais de 200 espécies. Valeu? Tchau. Tchau.